Olá, bem-vindos aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Aproveite e se inscreva aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para você receber sempre a notificação dos novos vídeos que nós vamos publicando aqui no canal diariamente, tá bem? Nesta série de vídeos eu trago aqui alguns fatos curiosos, fatos extraordinários da vida dos santos da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Hoje, trazendo um pouco da vida de Santo Antônio. Santo Antônio entrou certa vez numa cidade para lá pregar e o senhor Fidalgo, que ali o acolheu, reservou a ele um aposento bem retirado a fim de não perturbarem Santo Antônio no estudo e na oração. Estava o santo recolhido e a sós ali em seu quarto, quando o senhor Fidalgo, andando pela casa a tratar dos seus assuntos, se achou por acaso diante do aposento de Antônio. E levado por devota curiosidade, ele olhou ali pela beira da porta, espreitou pela porta, as escondidas, através de uma fresta que dava para o lugar em que o santo estava descansando. E o que haviam de ver os seus olhos? Um menino, um menino muito belo e alegre, ali nos braços de Santo Antônio. E este a contemplar-lhe o rosto, a apertá-lo ao peito e a cobri-lo de beijos. O Fidalgo ficou maravilhado com a beleza daquele menino e ficou espantado sem saber como explicar de onde teria vindo aquela criança tão bela e graciosa. O menino que não era senão o nosso Senhor Jesus Cristo. O menino Jesus revelou a Santo Antônio que o seu hospedeiro estava espiando pela porta. E por causa disso, Santo Antônio, após terminar uma longa oração, chamou o Senhor Fidalgo e humildemente lhe pediu que, enquanto ele estivesse vivo, a ninguém contasse, a ninguém revelasse essa visão que ele tivera. Foi só depois da morte do santo que o Senhor Fidalgo, com lágrimas santas, contou o milagre que os seus olhos indiscretos tinham contemplado. Em louvor de Cristo. Amém. E por isso, a imagem de Santo Antônio, ela é representada com o menino Jesus nos braços. Santo Antônio, rogai por nós!